Salve, salve rapaziada, vamos pra mais um Anás de Elenco dos Inscritos. Pra participar, você vem no canal, aqui em comunidade tem Anás de Elencos do mês de outubro, você segue esse mesmo padrão de comentário aqui, tá? Vamos começando aqui então, no Jôzes. Salve de Portugal, Linker, gosto muito dos seus vídeos e continuação de um bom trabalho. Sua nova geração joga na 4-5-1, e aí ele fica tentando imitar as táticas pra ficar na 4-3-2-1. Ele tem 250 mil no caixa, o Manhã, o Walker e o Vanderven são negociáveis. Ele pretendia melhorar a defesa, principalmente o Doug e o Conater. Aqui vale lembrar que vocês não conseguem mais comentar o link, tá? Então comenta só essa parte final aqui, ó, que aí eu consigo copiar e colocar no futebinho. Vamos aqui no time dele, hein? Primeiramente, aqui eu já vejo aqui alguns poréns, tá? Vamos lá. O time dele é bem interessante, ele falou que queria melhorar principalmente a defesa, aqui eu acho que o Haaland, o som e a Gianni são bons, porém eu acho que o som é mais interessante centralizado. Como ele tenta imitar a 4-3-2-1, o som chegando aqui, se ele chegar bem à frente aqui, deixa eu copiar aqui, porque pra mim o som ele tem um objetivo, o objetivo dele é chutar de finesse. Então se por acaso ele conseguir imitar a 4-3-2-1 pra ficar mais ou menos numa pegada nesse estilo aqui, ó, pra chegar aqui, até beleza. Caso contrário, eu tentaria o som de centroavante e procuraria outro jogador aqui pra ponta. Ele falou que quer melhorar principalmente a parte defensiva, talvez aqui o Doug e o Konate. Só que aqui a gente tem uma grande questão, cara, que pra mim ele tem 3 jogadores que pra mim são mais marcadores. O Matuidi, beleza, talvez até saia um pouquinho mais pelo body type, mas pra mim é o meu campo pesado. É óbvio que eu não vou tirar nenhum dos jogadores dele, mas talvez no futuro eu deixasse, tipo, Maquelele Matuidi e escolhesse colocar aqui no lugar do Churan, por exemplo, um jogador que fosse com um pouco mais de chegada, que tivesse um pouco mais de potencial, de chegar melhor à frente. Se não ser o meu campo aqui, vai ficar todo mundo de marcação. Mas se tiver tendo um bom resultado, beleza, mas pra mim o certo seria ter aqui um jogador que chegue um pouco mais à frente com um pouco mais de qualidade. Em relação aqui a Van de Ven e o Walker, eu acho que tá de boa. Eu vou tirar aqui o Konate, vou tirar o Doug. E basicamente aqui a gente tem que colocar no time dele franceses ou jogadores da Premier League. Vamos ver então da Premier League zagueiro. Cara, assim, se você conseguir juntar um pouco mais de coins, falar Pô, Linker, eu consigo fazer mudanças, até 300 mil. Aí eu tenho uma dica boa pra você. Porque você colocaria o Salibar e colocaria o Mendy. Pra mim seria uma opção boa. Inclusive é a melhor. Agora se for fazer até 250 mil, aí fica um pouquinho atrás. Pô, como ele tem 250 mil, eu acho que colocar um Salibar aqui e colocar um Mendy aqui, que vai pra 350 mil, pô, é 100 casinha a mais, né? E aí você ajusta a Diany aqui também. Eu acho que é algo que vale a pena tentar, tá? Dar uma melhorada aqui nessa parte defensiva. Dessa forma a defesa fica boa. No futuro você pode trocar aqui a Diany por um Dembélé, que já é mais presença, né? E aqui colocar um jogador que tem um pouquinho mais de chegada lá na frente. Pode até ser aquele... é Ruter o nome dele? Eu acho que ele tem um pouquinho mais de chegada. É Ruter mesmo? Ruter? Como que é o nome do DMXI ontem? Só que ele só faz MEI, né? Ele não faz MC, não. Ele só faz MEI atacante. Então assim, você teria que tentar uma outra formação. Talvez uma 4-2-3-1, que pra mim é a formação que tá mais consistente nesse jogo. E aí ficaria assim, eu acho que ficaria mais interessante, tá? Dessa forma, com um cara com um pouco mais de chegada na frente. Vamos no de baixo aqui agora, que é o João Pedro. Fala link, eu jogo no PS5, tenho 30k pra mudanças, bem pouco. Joga na 4-4-2, gostaria de mudar o Guardial e o Lorente. Negociáveis, tenho a Rolfo, Rafinha, Correio e Tonalho. Tenho o Inaco Williams no banco, gosto mais da carta dele e uso de sub do Rafinha. Só que aqui ele não mandou o link, né? Aí não tem como eu analisar, João Pedro. Aí você me arrebenta. Vamos então aqui no Dina Wenwolf. Cara, esse é diferente, hein? Salve o link, eu te acompanho há muito tempo, curte mais seus vídeos, joga no PC. Gosto de jogar na 4-3-3-2, porém testei a 4-1-2-1-2, também tô gostando bastante. Tenho 150 mil, posso chegar a 200. Marquei os que são inegociáveis. Não estou gostando do Belling como o May. O certo é jogar com ele como segundo volante. Não sei se sou eu que não sei jogar ou o meta. A finalização dele é muito boa. Tem um erro do Danilo Volante do Nottingham que ficou 84, porém não consegui colocar lá. E o Gabriel Jesus também é a erro. No começo eram os pilares, porém não rendem como antes. Vamos aqui pro time dele então. Primeira coisa, Bellingham, pra mim, é mais um cara pra ficar mais aqui recuado do que um jogador mais ofensivo. Pra mim, ele rende mais até mesmo aqui. Tem uma finalização boa e tudo mais, mas pra mim é um cara mais pra ficar atrás. Ele falou que queria trocar algo verdial, porém aqui a gente já tem o Godfrey. Que, sei lá, eu acho que não é tão interessante, principalmente quando você usa um cara na lateral esquerda, que tem a perna direita e tem três pernas ruins. Então aqui pra mim não é o certo. Se por acaso você estiver usando o Godfrey e falar, caralho, tô gostando demais, você pode inverter ele com o Lorente e usar na direita. Mas na esquerda eu acho que não. No banco aqui você tem o Curtoá, Danjuma, Kim Minjai. Ah, Kim Minjai é até legal, né? Mas meio complicadinho de linkar aqui. E o Gabriel Jesus também. Então assim, vamos lá. Aqui pra mim, um ataque. Tá, beleza. Tá com o Churan e o Rodrigo Raio, GG. Aqui o Bellingham, pra mim, tem que ficar aqui. E aí você tem que escolher quem vai de arrasta. Se é o De Jong, se é o Churan. Talvez o Churan fazia essa posição aqui. O De Jong fazia aqui mais aberto e tirar o Tio Amene. Talvez seria até minha escolha aqui, ó. Porque aí o Churan fica aqui defensivo, fica legal. O De Jong fica aqui mais como um segundo junto com o Belling. Aqui você procura um Mei que consiga chegar um pouco mais à frente. Você tá usando o Bastone, que é uma carta razoável, na minha opinião, tá? Não é dos melhores do mundo. Tá usando o Godfrey aqui também. Que, né, igual eu falei, não sei lá se é muito bom. Talvez você possa usar ele até aqui de cá. E aí você tiraria o Lorente. Mas do lado de cá não dá. Porque tem três de perna, você vai errar muito passo. Principalmente nessa bola que vai erranti ali a lateral. Então aqui, basicamente, eu tenho 200 mil pra um Mei e pra um lateral. É um pouquinho complicado, tá? Se a gente for falar assim, um pouco mais interessante, né? Mais chamativo. Falar, vamos colocar aqui uns jogadores um pouco melhores. A gente até consegue. Vamos lá, vamos fazer aqui umas mudanças. Eu queria... Vamos ver se eu tiro o De Jong. O De Jong negociava e negociava, né? Olha, ele tem 200, cara. Se eu tiro o Bastone, ele vai pra 215. Se eu tiro o Alaba, ele vai pra 220. Esse De Jong tinha que ser negociável. Porque aí eu tentava fazer algo tipo assim, ó. Colocava a Pátria aqui. Que pra mim é uma jogadora, assim, absurda, tá? E aqui eu colocaria a Rolfo. Eu acho que ficaria mais interessante. Só que aí a Rolfo não ficou legal, não. A Química, hein? Beleza. E se eu colocar mais um jogador do Barcelona aqui, aí já dá uma ajuda legal. Então deixa eu ver aqui. Aqui eu gastei 20. E ele tinha 220. Eu queria colocar uma Zaga um pouco mais competitiva aqui. Só que é um pouco complicado, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Dessa liga aqui, ó. A gente tem o Bremer, que entra bem. Pra mim, melhor do que o Bastone. E a gente tem o Tomori, que pra mim também é mais interessante. Então ficaria aqui entre os dois. Entre o Tomori, que ajudaria ali o Link, né? E custa 30k. Tomori ou Bremer. Pra mim, melhor do que os que ele tava usando. Então aqui até agora a gente gastou. Na verdade, deixa eu marcar todo mundo aqui como negociável. O Bellingham não é negociável. Se o Bellingham for negociável, a gente vende ele também, né? Ele falou que não tava gostando. Então aqui a gente gastou 60k. Basicamente é isso. Se eu colocar aqui um Araújo. Fica nice, né? O Araújo custa 57. Já vai ajudar aqui a Rolf e a Guijarro. E eu gastei 117. E aqui ficam as coins pra gente poder mudar. Se por acaso você não gostar realmente do Bellingham, você pode vender ele e fazer uma melhoria. ou testar primeiramente ele aqui de segundo volante. Eu testaria primeiro aqui. Essa pátria é muito boa porque esse lançamento é simplesmente bizarro, tá? Você consegue achar os laterais no costado das águas com a facilidade gigantesca. E aqui o maior problema fica sendo mais essa parte de Mei, cara. Porque aqui, ó. Até essa quantidade de coins que você tem. Vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. Da série A. Posição Mei. Vamos dar uma olhada. Vai ter o de bala. Que não é ruim. Você tem basicamente ali, se eu não me engano, uns 80k, né? Só se você colocar o Kovaratskeller. Que não é ruim também não. Com a 87, 881. Inclusive é uma abertura pra você fazer um DMA do futuro ali. Pode ser uma opção. Porque o Kovaratskeller aqui pode ser legal ali de meio. Tem um passe até beleza. Tem o de bala, porém é o ouro, né? E eu prefiro o Kovaratskeller aqui pra fazer essa meluca. E basicamente é isso. E da La Liga, irmão? Não tem, cara. Da La Liga aqui, você vai ver que simplesmente os caras que vão ter vão ser muito caros. Então fogem ali do seu orçamento. Tem até o Álvares que entra, mas 80k só de passe. Eu acho que não é a melhor opção. Então eu iria de Kivara aqui na meiuca. E aqui abriria espaço pra você fazer um DMA que eu tô na expectativa. Que seria remover o Godfrey e fazer o de Lorenzo do DMA. Cara, esse DMA ainda vai chegar. E é um DMA que me estimula, assim, de certa forma. Eu acho que vai ser nice. Você tá usando um técnico espanhol. Mas é, o espanhol tá ajudando a pátria. E tá usando um técnico da Série A que não tem necessidade. Você pode colocar o técnico aqui da La Liga. Espanhol da La Liga. Vamos ver aqui como fica. Espanhol, beleza. Então eu vou ser da La Liga. Fica com 32k. O único jogador que vai jogar com menos é a Rolfo. Eu acho que deu uma melhorada boa. E você vai conseguir fazer o DMA do de Lorenzo aqui. Tendo uma defesa bem mais competente. E a Rolfo aqui é uma jogadora mais ofensiva. Vamos agora no Alessandro. Salve, Ninker e galera do vídeo. Te assisto desde o FIFA 22. E só agora eu vou mandar meu time pra Nath. Joga no PS5. Atualmente tem 150 mil. Apenas o Neymar e o Ederson são negociáveis. Acabei de tirar o Lamper no DMA de Icon. Com um não sei quem devo usar. Ele ou Nakata. Vamos lá. Ele tem até 200k. Ele tá jogando numa 3... Que dia a 6? 3, 5, 2? Acho que é isso, né? 3, 5, 2. Vamos lá. 3, 4, 1, 2 na verdade. Pô, Zaga pra mim de boa. Van Dijk, Van de Ven, Tomori. Tá usando o menino Ney aqui pra mim também. Que tá em GG. E aí ele tava em dúvida de quem usar. Gerard ou Nakata. Aqui basicamente, rapaziada, eu acho que é um meio campo. Que tem ali uma certa dificuldade na defesa. Então acho que faz sentido gerar esse tipo de dúvida. Eu acho assim. Que o Gerard é um cara que tem ali uma consistência melhor na defesa. Apesar de ser um cara que vai chegar à frente. E tem 3 de skill e 3 de perna ruim. Se você não se importar com isso. Eu usaria o Gerard. Tem uma chegada boa. Tem um chute bom. Então ele seria o meu favorito. Se por acaso você prefere um cara 4x4. Com um pouco mais de agilidade. Porém com menos defesa. Aí seria o Nakata. Pensando nisso. Essa decisão final. Tem que ser sua. Aí aqui basicamente, cara. É você escolher um cara que é primeiro volante. Tá ligado? Porque aqui não marca. Eu acho que o Neymar aqui tá de boa. O Griezmann tá de boa também. Então vamos falar. Pô, eu vou tirar aqui o Nakatinha. Eu quero só tirar uma dúvida. Pra mim aqui é fazer o Demedo Tirando, velho. Tá? Não tem muito erro não. Vamos falar que eu vou tirar o Nakata aqui. E aí você faz o Demedo Tirando aqui. O negócio é saber se ele ainda está disponível, tá? Só que dessa forma aqui ficou com 27 de química. Você tá usando um técnico da Liga Saudita. É meio complicado pra ajudar o menino Ney, né? E espanhol. Ficou meio mé esse link aqui, hein? Na moralzinha mesmo. Deixa eu só ver se o Tirando ainda tá ativo. O Tirando tá ativo apenas o atacante. O volante já foi. Então aqui a gente já não pode mais fazer isso. Porém aqui, pra eu poder linkar o time melhor. Deixa eu ver só quanto que ficava com o Nakata. Com o Nakata ficava 30. Pra gente fazer um link melhor, cara, é puxadinho, tá? Porque vamos precisar aqui, basicamente, de um cara que já entra com 3. É puxado porque o Nakata, ele já ajuda aqui, ó. O Tomori. Ajuda o Tchuran e já entra com 3. Por isso que fica melhor ali o link, né? Então a partir do momento que a gente tira o Nakatinha aqui, o negócio dá uma complicada. Ele tem Neymar, que é de uma liga. Tem Premier League. Tem Série A. E tem La Liga. São 4 ligas num time só. Então, assim, em nome do link, cara, eu acho que o certo é tirar o menino Ney. Eles vão ver aqui que até na lupinha aqui, ó, é complicado de linkar. Vamos falar aqui que a gente vai colocar, por exemplo, um De Jong. É um exemplo. Vai ficar com 29. Beleza. Vamos procurar aqui um primeiro volante. Eu vou colocar na lupa mesmo pra tentar procurar o máximo aqui de link. Rice seria um cara de primeiro volante. É o que daria pra fazer, cara, com o link que tem aqui, sem se desfazer de ninguém, tá ligado? Não tem muito pra onde correr, não. Eles vão ver aqui. Primeiro volante da Série A, não tem. O cara que mais defende aqui, se eu não me engano, é o Barella, que defende 80. Então, já ficaria quebrado. 28, né? Não seria tão legal. Da liga do Neymar, não fala nada, né? Não tem ninguém. Da La Liga, de primeiro volante, é a mesma coisa de procurar uma agulha no palheiro aqui. A gente vai ter o Tio Amene, que vai entrar com 2 também. Vai ficar com 27. Então, o certo aqui é pegar da Premier League mesmo e a Rice, cara. Acho que basicamente é isso. É o cara que mais defende aqui, que mais vai chegar ali com uma certa facilidade de linkar. Tem o Rodri também, mas o Rodri tem pouca velocidade mais. E tem o Tonale. Só que aí com o Tonale fica 27. E com o Rice fica 29, porque ele é inglês e ajuda o Tomori. Então, acho que basicamente é isso. E aí, se você pretender melhorar aqui, não quer abrir mão do Neymar. Vamos no João! Boa! Jogo na nova geração e, para mim, em si, o time está bem balanceado. Sinto que poderia usar o Dias na meia esquerda, mas o Werner faz muito papel que espera dele. Os negociáveis estão marcados e as ervas também. Tem 120 mil para melhorar. Acho que o ataque poderia melhorar. O time dele está aqui na tela para a gente. Ele evoluiu o Werner e ele falou que gosta demais dele. Então, assim, quando o cara gosta demais do jogador, eu não tendo muito a dar a minha opinião. Só que aqui, para mim, vamos lá. Por exemplo, ele tem aqui um Rashford. E ele está usando aqui no ataque o Watkins e o Enkunku. Pô, se você tem o Rashford, o Rashford é mais jogador do que esses dois. Mas, assim, de longe. Não tem nem o que pensar. Se você tem 120 mil, você pode gastar na evolução, que custa 50k aqui. Essa mesmo, que custa 50k. Cadê? Essa aqui, né? Porque ele já tem o Powershot. Beleza, já fica melhor. Você já tem um atacante. Caicedo, para mim, não vira. Camavinga, muito mais ou menos. Essa James aqui, até beleza. Salibar, Militão, ok. Carvajal ou Lorente, vai ser a escolha total sua. E o Dog aqui, para mim, também ok. Então, basicamente, aqui a gente tem... Vai sobrar com 70k para poder fazer essas posições. Então, para mim, aqui é o Tio Amen da vida. E vai chegar aqui custando 13. Eu precisava muito de um jogador do Chelsea para poder linkar a James, né, véi? E agora? Na verdade, vamos fazer mais fácil. A gente vende a James aqui e procura uma outra forma, né? Eu acho que é mais interessante assim. E a defesa aqui está formadinha, beleza. Já evoluímos o Rashford Zera da massa. Tio Amen já está bem linkado aqui com o Militão. Vamos procurar, então, agora a Premier League, cara. Meio campista da PL. Que não seja tão caro para não estragar nosso orçamento. Cara, se você conseguisse fazer esse Wobe aqui, acho que eu faria 52 mil coins. Para o seu time aqui, nesse caso aqui, eu acho que vira. E tem a outra forma também de fazer aquele Rooter. Mas eu acho que eu faria esse menino aqui. Eu acho que ele consegue cumprir bem esse papel aqui de 50k. É um cara que vai chegar até razoavelmente bem à frente lá, tá ligado? E aí fica assim. E aqui ainda está sobrando para a gente uns 80k, né? Para essas duas posições. Então, vamos ver aqui da Premier League quem a gente tem de meia direita. Será que tem? Foda em 38. Opção legal. Finalizou a temporada? Traore. Tem até o Saka aqui também, que alguns gostam. Eu não curto muito. Eu prefiro o Foden do que o Saka. Aí gastaria 38k ali. O Chiesa está 89. É bom, mas ainda está caro. Então, acho que é isso mesmo, velho. A gente coloca o Phil Foden aqui, nessa meia aqui. E que sobra uns 40k para um atacante. Eu acho que da Premier League o que vai sobrar aqui vai ser o Isaac, velho. Não tem outro desse valor, não. O Hala está 90k. O Son está 300k. O Berbatov está 40k. O Quinta é 412k. Vai sobrar o Isaacão da Márcia aqui, velho. E aí eu acho que não é tão interessante assim. Tem um troçado aqui também. E se foda lá, liga, cara. Se você der uma apertadinha no cinto aí, você consegue comprar o Rodrigo ou o Griezmann. Eu acho que seria interessante assim. E ficaria assim, ó. A gente gastou 50k no Rashford. Ele falou que tinha 120k, né? Ou se você não quiser evoluir o Rashford, deixa do jeito que está. 100k no Griezmann é gastar um pouquinho a mais aqui, né? Se você for colocar aqui, ó. 100k aqui e 130k. Ele falou que tinha 120k. Aí qualquer coisa você deixa o Rashford para evoluir depois. Eu acho que é isso. Fechou? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Vamos juntar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. É nóis. E eu fui.